Fala galera, meu nome é Douglas Francisco e bem vindos ao meu canal Bom gente, no vídeo de hoje eu estarei aqui explicando para vocês por que eu sumi do YouTube Por que eu não fiz vídeos durante essas semanas que se passaram E eu vou explicar tudinho para vocês, e se vocês querem saber, continue assistindo Então eu peço para vocês, gentilmente, que se inscrevam no meu canal Se você não é inscrito, você se inscreve lá Aqui embaixo vai estar uma palavrinha vermelha no quadradinho escrito inscrever-se Clicou nele, vai estar escrito inscrito Do ladinho dele vai ter um sininho Você clica nesse sininho e ele vai ativar as notificações O que significa esse sininho? Esse sininho nada mais é que as notificações dos vídeos Toda vez que eu postar vídeo e vocês forem inscritos no meu canal e tiver ativado o sininho Vai cair para vocês aí nos cards Compartilhe esse vídeo com todo mundo, com a sua família, com seus amigos No Instagram, no Facebook, no WhatsApp, nos grupos Deixa o seu joinha, o seu like, o seu gostei São aquelas duas mãozinhas que tem aqui, uma positiva e a outra negativa Clica na positiva se você gostou Clicando lá, a mãozinha positiva vai ficar azul Tá bom? Lá embaixo de tudo, você vai subir na tela, vai estar escrito comentários Comenta lá o que você achou desse vídeo, tá bom? E no final do vídeo estará aparecendo o meu e-mail pessoal Para quem for uma loja ou empresa ou qualquer coisa Que vocês quiserem que eu faça uma parceria de divulgação No início do vídeo estará aparecendo as minhas duas redes sociais principais Que eu mais uso, que é o Facebook e o Instagram Corram lá e me sigam, tá bom? Então, sem mais delongas, bora para o vídeo Gente, eu vou explicar aqui para vocês Por que eu sumi do YouTube Para quem não sabe, eu faço faculdade Lá em Paranaíba, Mato Grosso do Sul Eu faço o segundo ano do quarto semestre de pedagogia Sim, faço o curso de pedagogia Esse curso tem duração de quatro anos Eu vou terminar ele em 2021 Vou explicar para vocês É o seguinte Eu parei de gravar vídeos durante essa semana Por causa que a gente está na reta final lá na faculdade O que significa reta final? Estamos finalizando o semestre, sabe? E aí eu peguei alguns exames E eu estava me esforçando para não reprovar Aí o que acontece? Eu me afastei um pouco do YouTube Gente, me desculpa para quem me acompanha, tá? Me desculpe, perdão mesmo É que eu tive que fazer isso para me dedicar mais ao meu curso da faculdade Mas agora, dia 18, quarta-feira É meu último dia de aula lá na faculdade Então a partir do dia 19 estarei disponível aqui para vocês No Facebook, no Instagram e no YouTube Onde é que eu mais comunico com vocês Aí o que acontece? Eu estava fazendo trabalhos escolares Entregando para os professores Eu estava fazendo provas para fechar o semestre E aí eu tive que parar com o YouTube Para poder me dedicar aos estudos Mas graças a Deus Muito obrigado, Deus Deu tudo certo Já estou finalizando Peguei algumas pendências Mas já estou terminando, finalizando elas Obrigado a todos os professores Que me deram aula durante esse semestre O quarto semestre Obrigado aos meus amigos de sala de aula Que me suportaram até hoje, tá bom? Obrigado também aos funcionários da instituição de ensino Desde o porteiro até o superior, diretor, secretário Obrigado ao meu motorista Que leva a gente todo dia para a faculdade Seis horas da tarde a gente sai Chega oito horas da noite Sai onze e meia da noite Chega uma e meia da manhã Muito obrigado você, motorista Que... Não sei se você é inscrito no meu canal Se você for, deixa aqui no comentário Mas é o Heleno Ele mora em Aporé, Goiás Eu, assim, sou muito grato a ele Por ter dado essa paciência com a gente Obrigado também a todos os alunos Que vão comigo dentro da van, né? Alguns são inscritos no meu canal A Natasha A... E, assim Eu não sei se os outros são inscritos Mas obrigado a vocês por terem me suportado Por terem me ajudado Me dando forças Gente, eu só tenho que agradecer a Deus Por tudo que aconteceu, tá? Esse ano foi um ano maravilhoso Aconteceu algumas desavenças Mas, assim, foi tudo regularizado É... Prometo pra vocês Que a partir do dia 19 Tá? De dezembro de 2019 Eu estarei voltando aqui pro YouTube Então, eu vou postar esse vídeo hoje ainda Vou terminar de gravar Vou editar e vou postar ele hoje ainda Lá no meu Instagram Me sigam no Instagram, tá? Que vai aparecer no início do vídeo No início do vídeo Vai estar aparecendo as minhas duas redes sociais Que eu mais uso Que é o Facebook e o Instagram Vai lá e me segue Que eu estarei postando lá pra vocês O horário que irá sair esse vídeo Que eu estou gravando aqui agora É... Esse vídeo não é totalmente voltando, tá? É só pra explicar pra vocês Por que que eu sumi do YouTube Então, assim Vão lá no meu Instagram Que eu vou colocar lá a hora certinha Que esse vídeo vai sair no YouTube Tá bom? E se você é inscrito E ativou as notificações Quando o vídeo sair Vai chegar pra vocês aí também no celular Gente Então Esse vídeo vai ser bem curtinho, tá? Bem legalzinho Bem de leve E assim Agora Eu estou dentro do Da caminhonete aqui da minha mãe, tá? Pra quem não sabe Minha mãe tem uma caminhonete E eu estou aqui Na cidade de Cacilândia Mato Grosso do Sul Por causa que minha mãe Tem um cargo na igreja dela E eu vim aqui acompanhar Aí eles entraram na igreja E eu fiquei aqui dentro do carro E assim Espero que todos vocês Gostem desse vídeo Se você gostou Deixe o seu gostei Se inscreva no meu canal Compartilhe esse vídeo Com todo mundo Me sigam nas redes sociais Bom, gente Muito obrigado por tudo Por ter me assistido E Ah, e o próximo vídeo Que irá sair Vai ser um vídeo Muito interessante Eu vou Eu vou Estou com umas ideias aqui, gente Eu não sei O que vocês acham Vou fazer um desafio Comentem aqui embaixo Se vocês querem Que eu traga um vlog Ou um vídeo Mostrando as minhas compras Que eu realizei Durante esses três meses Outubro, novembro e dezembro Comentem aqui embaixo Gente Se vocês querem vlog Que eu trago no próximo vídeo Ou vídeo de compras Que eu fiz Durante outubro, novembro e dezembro Comentem aqui embaixo E também Se você Quiser me seguir Lá no Instagram Vai estar aparecendo O horário Que vai sair esse vídeo O dia que eu estou fazendo agora E vocês podem também Me chamar no direct E falar assim Ah, Douglas Eu quero que você traze vlog Ah, Douglas Eu quero que você Mostre suas comprinhas Vão lá Que eu estarei compartilhando Com vocês Junto essa nova aventura Bom, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Estou muito agradecido Então a partir do dia 19 De dezembro Do ano de 2019 Eu estarei voltando Frequentemente Com os vídeos Aqui no meu canal Então vão fazendo a votação Gente Comentem aqui nesse vídeo Nos comentários Que próximo vídeo vocês querem De vlog Ou de Que eu mostre as minhas compras Que eu fiz Durante outubro, novembro e dezembro Vão lá no meu Instagram também Votem lá também, tá Um beijo no coração de vocês Até o próximo vídeo Tchau Nossa, olha Eu preciso arrumar esse cabelo urgente Aqui, olha O trem tá feio Nossa, tá gravando Fala, galera Meu Deus do céu Ô Jesus Calma aí, gente E aí, gente Nossa Isso aqui não é não Não Pera aí Ai Vai Agora eu acho que vai E aí, gente Não Acho que fica muito escandaloso Pelo amor de Deus Amado O que que eu faço Calma aí Ah, mas assim vai ficar muito feio Não E se gravar assim Calma aí Não Ia tem que ser assim Fala, galera Meu nome é Douglas Francisco E bem-vindos ao meu canal Gente, falei certo Mas eu esqueci de pôr o meu boné O meu boné aqui, ó Vai ficar bem bonitinho Não Fica muito feio Vai tudo por erros de gravação Vai tudo por erros What are you waiting for? Love me like you do Love me like you do Like you do Love me like you do Love me like you do